E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de Ligue no canal, é gente, de Ligue E hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo top para vocês Já tem SnackPix, né gente? SnackPix aqui para a atualização de sábado Agora todo sábado está acontecendo a atualização E esse mega evento vai vir novas auras, novo ginásio, novos métodos de farm E também aqui novos, vamos dizer assim Porque aqui em aura, vocês tem noção de tanto de aura que vocês tem que conseguir E hoje eu também vou estar trazendo muitas dicas de como conseguir sem robux aqui Passar de ginásio, que no caso eu falo academia É, umas dicas importantes demais para vocês Então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal Ativar o sininho para mais vídeos tops e, é, de Ligue no canal E claro, todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando perfeitamente para vocês, beleza? Códigos ativos, porque vocês sabem, é assim que acontece de expirar um código Ou quando acontece uma atualização, expira os códigos Eu estou muito aqui no ginásio, vamos mostrar aqui meu ginásio, gente Eu estou no ginásio de praia, vamos lá, ginásio cibernético Eu preciso fazer uma, duas, três, três ginásios Gente, o melhor método de farm é o seguinte Primeira coisa que vocês tem que fazer na hora que você compra um ginásio Por exemplo, você está no status aqui, vamos no status Eu estou aqui apenas personalizado, não o ginásio, pronto Ó, nem personalizado, também vai vir atualizações Aqui de posições, de, é, aqui a jury, tá vendo? Sem dona, ó, sem nada, sem conseguir ainda, tá vendo? Esse aqui, lift, é, aqui eu consigo através de, é, com esse costume, é onde você consegue o corpo, a cor do cabelo, ó Cor do corpo e aí você vai mudando Aplicar, ok Aqui, gente É como eu posso dizer pra vocês Aqui no ginásio, você chega no primeiro, né, ginásio de praia Beleza, chegou no ginásio de praia, você conseguiu Você vai Primeira coisa quando pular pro segundo ginásio Já vai correndo aqui pra esteira Por quê? A esteira, ela te dá resistência Então, se você tiver um tempo, tipo Ah, Marcos, eu não estou fazendo nada Então você usa o autoclique E coloca no máximo E deixa no autoclique Por quê? Porque quanto mais você evolui sua esteira Aí você foca depois, o 100% na, na, em outros métodos Por exemplo, tá vendo aqui? É, total de pobre, 370 trilhões, só precisava de 100 Agora, bold out, 13 de 14 Agora eu tenho que fazer o quê? O status O status, basicamente, eu faço o quê? Eu vou evoluir no máximo Ah, Marcos, precisa de quê? Depois de resistência Eu vou fazer ou, é, bíceps ou tríceps E aí eu vou conseguindo aí, automaticamente Ah, Marcos, mas eu preciso de tempo Ah, eu preciso de um computador Eu preciso de um celular Bom, claro Obviamente, você vai precisar de usar um autoclique Se vocês querem que eu trago um vídeo de autoclique para celular Eu trago para vocês um autoclique top Explicando O GS Autoclique Já trouxe vários vídeos de como vocês farmar Deixar autoclique infinito, né? Aqui eu vou ver se eu já estou forte nesse mundo Neymar Vamos, vou me enfrentar com o Neymar Deixa eu ver Ó, já estou um pouquinho forte, gente Ó, mas ele está mais forte, com certeza Eu estou com 370 trilhões Ele está com 983 trilhões Mas eu não vou me dar por ventido, né? Aí, aqui eu tenho que focar mais em quê? Em ABS, né? Ou, simplesmente, ó Aqui eu estou um pouco forte Mas eu sei que eu vou perder, gente Marco Drummond, rodada 2 Neymar Bomba Neymar Boladão Ai, é... 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 Cavidão Neymar Boladão Cavida Cavida É, Boladão Cavida Porque o que ele fez com a vida dele, né? Basicamente Então, gente Primeira dica Resistência Depois vai fazendo os outros métodos Esse jogo aqui Basicamente é pra... É... Como eu falei pra vocês Esse jogo é praticamente Pra vocês fazer É... Num modo AFK Por que no modo AFK? Porque no modo AFK Você praticamente Vai deixando E vai conseguindo mais Claro Com Robux E com Game Pass Necessariamente Seria mais fácil, né? Com Game Pass e Robux Porque vocês com Game Pass E Robux Você vai conseguir comprar As melhores Os melhores busts Que é no caso Power Ups E fazendo isso Seria muito Necessariamente mais fácil Aqui Nesses aí Nesses eventos aqui Nesse negócio aqui Que você faz Você vai conseguir Escolher a melhor posição E vai ganhando dinheiro Dinheiro Você chegar aqui No Story Pronto Chegou no Story E vamos lá Marcos Drummond Vamos... Ó Tem atoriações corporais Possuído Possuído É... Aqui ó Essa aqui Eu posso comprar Sem a Magma Ó Tá vendo que eu não posso? Que eu não tenho Complete É... Coach De dinheiro, né? Ah, tá vendo? Eu tenho que fazer as missões Então Quais as missões Marcos Drummond? Vamos ver Ó Essas missões aqui Eu preciso aqui Joy Compensão 2850 Essa missão de ABS Tríceps E shoulders Isso aqui é fácil É... E essas aqui As missões Vamos clicar aqui Rapidão Vamos clicar aí Power Ups Tá vendo? Barra de chocolate Comprou 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pronto 7, 8 Comprou 8 Usa as 8 Tá vendo? Usando as 8 Claro Vocês tem que usar Assim que vai Pronto Comprou 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 Ok Aí chegou no 5 Porque sempre que vocês Tem que estar usando Ok Pronto Aí vai comprando Todas que você puder Tá vendo? E vai até Esmal Poção Tá vendo? 15k Bomba Mais 50% Isso aqui Evolui demais Tá vendo? É... Bônus de dinheiro Regeneração de estamina Tá vendo? Regeneração de estamina Só que é um pouquinho caro Então vocês comprando Esses busts aí Vocês vão Simplesmente clicando aqui Braço direito Ok Vamos lá Forma Forma Rapidão Rapidão Vamos lá Carregamento automático Você clica aqui Pronto 10 bilhões Ok Vamos carregando 130, 129 Bilhões Que eu tenho aqui De resistência Então isso Explica tudo Por quê? Porque eu preciso Consequentemente Fazer as missões Tríceps Ombros E Bezerros E Baú E Pernas Então pernas Já tem Agora só falta Bezerros Baús Ombros E tríceps Vamos fazer Uma coisa de cada vez Vamos ver Deixa eu ver aqui Baú Tríceps E ombros Pronto Estates Ombros Isso aqui Nesse jeito Aqui Eu consigo fazer Os três de uma vez Só Tá vendo? Tríceps Ombros E baú Bezerro Depois eu faço Que ele tem De 70% Tá vendo? Então isso aqui Eu faço os três De uma vez Só Beleza? Exemplamente Fazendo isso Para vocês Claro Se você conseguir Fazer o carregamento Automático Você vai estar Conseguindo Isso aqui Vai encher Rapidamente E aí vocês vão Conseguindo fazer As missões Aí que vocês querem Vamos clicar Em códigos Vamos colocar Todos os códigos Ativos Funcionando Perfeitamente Para você Estar usando Lembrando Esse snackpix Que vem Com essa Vamos mostrar Aqui de novo Vamos clicar Aura Não E no status Tá vendo? Aqui O alter Que é mudar De jeito Mudar De corpo Corporação E aí Isso muda Então Aqui eu preciso Ainda fazer O gravity De conseguir A pirate Dream E a ride Dream Então falta muito Para a atualização Ainda Então vamos lá Colocar os códigos Aí para vocês Então vamos colocar Mais um código Mais um código Hide the food É o nome do código Novo Beleza Mais um código Para vocês Mais um código Para vocês Coloca aí o código Divinemuscles Divinemuscles Mais um código De novo Para vocês Mais um código Sensacionalmente Muito bom E esses códigos Vão te dar Bastante boost Que vocês podem Estar usando Ele vai aparecer Aqui Tá vendo aqui Vai aparecer aqui Onde você vai poder Estar usando Beleza Vocês usando Vocês praticamente Com esses boost Vai ser muito mais rápido Vocês fazer Essas status Aí E claro Fazer as missões As missões Você consegue Pegando Conversando Ou com o velhinho E aí vai mudando A cada ginásio Que você vai Beleza Eu estou no ginásio 4 de 8 De 8 Ginásio Deixa eu só clicar Aqui Status Deixa eu ver Deixa eu ver Status Não Ok Tem que ver Aqui Status Vamos ver aqui Acho que é aqui Ombros Não vou voltar Essa aqui Baú ABS Pernas E ombros Ah Ombros é aqui Gente Ombros é aqui Beleza Então Shine competição Mais um Shine Vamos sair daqui Ok Vamos mais Só para aí mesmo Aqui Como eu falei Para vocês Gente Colocando os códigos Chegou um aqui Ixi Isso aqui Já ganhei fácil Ginásio Códigos E aqui Eu tenho que fazer Então Eu boto com vocês Tem que fazer Essa missão Porque essa missão É complexa Então vamos trazer Todos os códigos Rapidão E vocês vão Enricar de boost Beleza Como eu falei Códigos para vocês Códigos incríveis Vamos lá Vamos lá Divino e músculos Fruit pirate Dois Tony Tony Vamos lá Pirate Bugfix Pirate Bugfix Vamos lá Update 2 Update 2 Mais um código Vamos lá Mais um código Como eu falei Código rápido 650K likes Sem o espaço 650K likes Mais um código Para vocês 150M visits Mais um código Para vocês M 1M Members 1M Members Vamos colocar o código 2.5M Favorites 2.5M Favorites Códigos incríveis Gente Muito código Para te ajudar Demais Aconha Música Growth Bomba Mais Muito mais The Flash Lembrando Se você sair Do jogo Vai ficar contando Ainda Então você tem Que gastar Usando Mais um código Para vocês 150K likes 150K likes Funcionando Perfeitamente Coloca o código Também Para ir 100K ativo Está vendo Que é outro código Que está funcionando Vamos lá Mais um código E o último código É este 20M visits Esses são os códigos Que estão funcionando Perfeitamente Como eu disse Farma Muito Farma Mesmo Para estar Conseguindo Fazer tríceps Fazer muitas coisas Incríveis Incríveis Pressão Baú Tríceps E muitas Coisas Aí Bíceps Braço Dianteiro Acho que Esse braço Dianteiro É o Não Porque eu preciso Do tríceps E antebraço Eu acho Que é o antebraço Não Antibraço Preciso Do tríceps E do bezerro Não Mas o bezerro Eu sei que tem Aqui Tríceps Pronto Status Vamos lá Rapidamente Se eu posso Concluir Aqui Acho que não posso Ela evoluída Era para estar evoluída Porque já está 1591 bilhões Então Mas vamos lá Está vendo Aqui eu faço Rapidamente O tríceps Porque o tríceps É o mais fácil Depois eu faço O bezerro Depois Bezerro Tá vendo Que é muito rápido Fazer com A coisa cheia Então Dica importante Depois disso Vocês vão fazer As missões Fazendo as missões Você vai pulando De ginásio É bom Para quem tem Guim em pé Para quem não tem É absurdamente Bem mais difícil Você tem que ter Pc ligado Tem que ter E muito Escancarado Muita coisa Incrível Já estou em 40% 41 Além de ganhar O tríceps Estou ganhando O antebraço Então quer dizer O que Está ajudando Mais Está vendo Aqui A mochila Vai enchendo Porque Isso Controla Muito E ajuda Demais Está vendo 45% 46 47 48 49 E aí Vai sucessivamente Está vendo 49 Mas é isso Gente Deixa o like Compartilha Se inscreve No canal Daqui a pouquinho Mais vídeos Incríveis De Como você Conseguir Ficar muito Forte Aqui No Ligue Ginásio Liga Do ginásio E é isso Valeu E aí Tchau E aí Tchau E aí Tchau E aí E aí